Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futebol. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake. Vamos aqui para mais um vídeo do mini índice e do mini dólar para o nosso EAD Shake Trades. Vamos dar uma olhada aí como foi o mercado hoje. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se aí no canal. Pegue o material gratuito, as playlists que estão na descrição do vídeo. Assistam elas aí. Entrem no EAD, galera que está entrando no EAD, muita gente entrando nova aí. Assistam os vídeos aí da playlist primeiro, os últimos vídeos. Tem um direcionamento aí para vocês estarem estudando os vídeos mais importantes. Para vocês estarem acompanhando a gente na sala. É necessário assistir os vídeos primeiro, ter um pouquinho de paciência. A gente percebeu aí que em dois dias entraram algumas pessoas que estão um pouco agoniadas, um pouco com pressa. É muito difícil ver esse tipo de gente entrar no EAD. Mas eu sei que às vezes eu estou postando os vídeos ali no Instagram. Já mais para os nossos traders, para a galera que acompanha a gente e tal. E lógico, algumas pessoas vão ver esses vídeos, vão ver resultados e tal. Resultados são construídos a médio, não é até curto prazo até assim, mas é o médio curto prazo. Então, pelo menos uns dois, três meses para você se adaptar. A gente percebe assim, aquele cara que está entrando no EAD muito agoniado. É muito com pressa, muita agonia. E o mercado, agora, nesse momento, está um pouco de lado. Prestes a um rompimento. Prestes a um rompimento. E as pessoas ainda não têm discernimento, não têm a competência para estar operando esse mercado. Mesmo a gente falando, explicando, as pessoas querem sim, clicar no botão e a maravilha acontecer na tela. E isso não vai acontecer, tá pessoal? Isso não vai acontecer, porque hoje, o que eu tenho aqui para mostrar para vocês é o seguinte. A gente teve um trade no índice, que simplesmente foi isso aqui. Um não, dois, né? Uma venda aqui e uma venda aqui. Na verdade, foi a venda aqui. Só. E mais nada. Não tive mais trade para botar iniciante. Para botar iniciante. Se você, o iniciante entrou aqui, tinha um stop aqui atrás. Tá? Não pegou mais, ele foi embora. E outro, entrada aqui, com stop aqui. Tá? Falei para os caras, falei e frisei bem. Deixa o stop aqui e esquece. Pode deixar o preço rolar aí e esquece. Qualquer outro lugar que você tenta entrar nesse preço aí, o mercado está entrando em uma consolidação. A gente espera buscar esse ponto. Só que o mercado, ele tem uma disputa muito grande aqui nessa região. Para ver se ele vai continuar a tendência. Tá? E continuar a mais, porque se ele romper isso aqui, ele continua forte a tendência. Então, se você, às vezes, está com pressa, você não entra de manhã na sala. Você chegou agora na sala, procura assistir os vídeos primeiro. Para quando você entrar, você entrar nas nossas entradas e não querer entrar em algum ponto assim. Para tentar, vai que dá certo, né? Dá certo. Tem trade aqui, teve trade aqui, teve trade aqui, teve trade aqui, aqui, aqui. Teve vários trades legais aqui. Só que você tem que estar o quê? Adaptado a esperar o trade andar para te dar o dinheiro. Isso demora demais, tá? Isso demora demais e o iniciante não tem ainda essa noção de time, de mercado, entender o negócio. Geralmente, você está assistindo algum vídeo, alguma coisa, alguma coisa milagrosa por aí, que não existe, né? E aí, você clica no botão e, de repente, sai o ganho ali. Isso aí não vai acontecer desse jeito. Os nossos traders aqui ganham muito dinheiro, tá? Pegaram muita grana hoje. Por quê? Simplesmente operaram um trade só, 1.359 pontos. Quem entrou na nossa segunda entrada aqui, terminou o dia aqui com 1.037 pontos. Se saiu no parcial aqui, fez o parcial aqui no 536 pontos e zerou posição aqui com 1.387 pontos, tá? Então, esses eram os trades aí para pegar qualquer coisa diferente disso aí. Você vai estar tentando operar em lugar que não deve e pode ser que você tome stop. Agora, voltando ao pessoal que está aprendendo, está começando. Então, a gente está num ponto aí, prestes a rompimento bem forte mesmo, mas o mercado tem que romper essa situação aqui, romper isso aqui para começar a correr, né? Que ele rompe esse ponto e ele pode ser que ele faça o pullback ou não. Ou ele volta a romper esse ponto para seguir a nossa tendência. Só que no meio disso tudo ele tem umas acumulações e tudo mais. O que a gente tem para amanhã? A seguinte situação aqui, pessoal. Ele pode testar aqui, trabalhar aqui, descer mais um pouco, voltar e ficar trabalhando nessa região. Perdeu esse ponto aqui, ele pode descer de uma vez. Se ele perder esse ponto e perder esse ponto aqui, ele pode descer de uma vez daí, tá? Ele perdendo esse ponto aqui, ó. Perdendo esse ponto aqui, ele pode descer, né? Perdendo aqui e tal. Pode cair de uma vez aqui. E a gente vem direto aqui, nessa região aqui, tá? Se ele não conseguir ter essa força para romper esse ponto aqui, esse mercado ele volta aqui, trabalhar nessa região. Volta de novo fazer esse pullback aqui, tá? Para depois novamente trabalhar dessa forma aqui, tá? Se ele romper a linha de tendência, tá? Ele volta aqui nesse meio de novo, fica consolidado. Romper o topo, vamos novamente na saga dele lá no testar o topo novamente, tá? É só isso que a gente vai ter aqui para o mini índice, tá? Estamos na queda, esperamos vir buscar esse ponto ou até mais, ou até mais. Mas ele pode, na fraqueza do movimento que ele mostrou, voltar a fazer pullback aqui ou até um pouco mais. Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, o que o preço fez? Ele deu uma testada aqui abaixo desse ponto, hoje cedo, abriu aqui. Antes de abrir a sala, eu falei para o pessoal assim, o preço testa de um lado, vai testar desse ponto, pode depois cair. Ele não deu outra, né? Passou do ponto aqui, compra. Primeiro alvo no 5405. E depois ele seguiu parcial, né? Ou o pessoal já zerou fazendo um trade legal aqui. Ou foi lá buscar o 22. Bateu o 22, um gatilho, ele voltou a fazer o pullback. Deu uma venda aqui, tá? E o alvo cravado aqui. Deu esse alvo cravado, o que ele poderia fazer? Voltar nessa região. Alguns ainda aproveitaram a compra e buscaram até o, se eu não me engano, 30 e... Foi 37 que a gente passou de alvo, ele cravou o 37 aqui e voltou. Ele deu 37 e aí a gente fez a venda, tá? Aí a gente fez a venda aqui, parcial, tá? Stop atrás e deixa rolar. E aguardava o quê? Seria passar nesse ponto e voltar a buscar esse ponto novamente. Ou romper esse ponto e vinha aqui no 90. Ele voltou no 90, um trade espetacular aqui, de bom, tá? E depois ele ficou de lado, né? E depois ele ficou trabalhando de lado aqui e tal. É a hora que a gente pede pro iniciante segurar um pouco a onda aí. Esperar o quê? Pra operar só nas extremidades. Aqui a gente pode comprar, parcial, tentar sair lá. Tá? Não veio, compra de novo, parcial. Não deu, abaixo desse ponto a gente vende, tá? Parcial, não passou pra vir buscar alvos, a gente estopa, entra e dá compra novamente. Tá? Tem o gatilho, tem tudo mais, tem o eixo, tem o suporte de resistência. Vai ter todos os pontos aí que vão deixar a gente operar de boa. O defeito das pessoas que não conhecem o mercado é que o mercado às vezes vem muito rápido e você tá olhando só o que ele tá acontecendo na ponta dele. A gente tá olhando o contexto. Essa é a diferença do cara que age, faz dinheiro e o cara que não sabe fazer dinheiro aqui. Aí depois o mercado deu essa venda aqui, stop aqui. Depois que ele confirmou a venda, a gente deixou ele vir e a gente tinha esse alvo aqui, ó. Bateu nosso alvo, acabou o mercado, ficou aqui fraquinho. Fiz uma operaçãozinha aqui só pra mostrar pro pessoal, mostrar que ele anda negativo, positivo e aí ele acabou ficando positivo aqui, fechou o dia, tranquilo. Tá? O que a gente tem pra amanhã? Ele voltou, pessoal, a ficar nesse meio aqui, né? Ele ficou nesse meio. A gente tá buscando alvos aqui, nessa região aqui, mas ele voltou a ficar no meio. O que a gente pode ter aqui? Novamente, o mercado trabalhando aqui nessa região, tá? Trabalhando nessa região, só que dessa forma ele pode vir aqui, ó. Trabalhar dessa forma aqui, ó. Trabalhar, acumular, seguir nesse ponto. Se ele não conseguir, mais uma vez, passar desse ponto aqui, né? A gente pode voltar com ele novamente aqui, ele ficar lateralizado aqui, nesse ponto. Se ele voltar a romper esse ponto aqui, é difícil consolidação, tá, pessoal? Não é brincadeirinha não. Isso aqui é... parece que é um monte de coisa aqui, mas é desse jeito mesmo. Depois que ele volta aqui, ele pode testar aqui, trabalhar aqui e a gente testar mais uma vez aqui embaixo. Rompeu esse fundo, a gente desce. Se não romper esse fundo, correção, tá? Volta aqui atrás de novo. É desse jeito aí, tá, pessoal? Desse jeito, a gente vai ficar nessa consolidação até ele tomar a decisão. Ok? E é isso aí, pessoal. Se ele chegar a romper aqui essa linha, a gente segue com ele, tá? Se rompeu essa linha, rompeu, a gente confirma e segue com ele, tá? Tá com todos os pontos bem definidos aqui. Tá bem arranhado pra gente não perder nenhum trade, tá? E não ficar tão agoniado, nem andando contra o preço, né? Então, a gente tem que fazer de acordo com o que o mercado tá mostrando aí. E ele tá consolidado, tá? Consolidado no índice, no dólar. E a gente tem que aprender a operar assim também. Ok? E é isso aí, pessoal. Tamo junto. Presencial chegando, galera já chegando aí. E amanhã tamo junto aí no Rotina do Trader, no EAD. E mais um estudo pra vocês. Estudem, revisem os estudos que ajudam vocês cada vez mais a melhorarem a leitura, tá? E entenderem até esses mercados difíceis, hein? Entenderem e melhorarem as tomadas de decisão pra ficar positivo assim todos os dias. Começar a ganhar dinheiro, começar a tomar as melhores decisões. Tá? Isso aqui, bem aplicado com a metodologia legal, assim você consegue tirar dinheiro. Se não, você vai ser mais um cara a escolher o lado e sempre tomar stop. Valeu, pessoal. Abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho